Bom, então, com o nosso acompanhamento da... com a grama cortando, vamos lá ao nosso tema de hoje, que é o Sharira Siddhanta. Esse tema, ele está como uma ponte para o Custa Siddhanta também. E na playlist de vocês, vocês têm bastante informações sobre diferentes aspectos desse tema. O que a gente quer ressaltar aqui são alguns pontos, isso também aparece nos outros vídeos. Um é que o corpo que é estudado no Ayurveda é um corpo como algo que vai morrer e que ele é palco para um desenvolvimento espiritual. E existem outros aspectos da nossa existência que não vão morrer quando esta vida acabar. Então, tem essa dinâmica da transmigração, que é um tema polêmico, se a pessoa acredita em reencarnação, etc. Mas, do ponto de vista do Ayurveda, nós somos seres espirituais encarnados em um plano material. Logo, essa palavra Sharira abre espaço para isso. A palavra Sharira também abre espaço para a noção de um sistema fisiológico que tem chance de dar pau. Algo que pode apodrecer, algo que pode parar de funcionar. Pode, mas não necessariamente vai por definição em absoluto. Agora aqui, em homenagem a uma pergunta da sessão passada, vamos trazer um outro tema que se chama A, Shar e A. Então, esse A inicial tem para C em cima. A, Shar, Shar e A. O, Shar. Se vocês preferirem. Ok? Mas, o que a gente vai falar sobre os Jesus? A, Shar e A, Shar e A. Nesse instante. E, isso não tem a ver com aquele paper que está na nossa pasta, no sentido de que, bom, segura aí a onda. Lá vai voar a peteca. Anota aí e depois entende, por favor. O sistema fisiológico tem bolsões de manobra metabólica. Mais uma vez. O sistema fisiológico tem bolsões de manobra metabólica. O que que significa esses bolsões? Por exemplo, lá no, em São Paulo, tem mais uns reservatórios para quando chove demais, esses reservatórios bolsões encherem e depois eles irem jogando água aos poucos fora, para que não haja inundação. Agora, esses bolsões, eles não estão ali para estarem cheios o tempo todo. Nem estão para estarem vazios o tempo todo. Ok? Eles estão ali para receberem uma carga intensiva, anota essa parte aí, sobrinha, por favor. Uma carga intensiva de aporte metabólico, fisiológico e depois, e permitindo essa carga intensiva ser dirimida, ser parcelada, ser jogada fora aos poucos. Então, dentro do Ayurveda, a gente vai ter duas coisas. que vão gerar resíduos metabólicos. Então, esses dois setores, eles são setores que produzem resíduos metabólicos. Bata, pita e carfa produzem resíduos metabólicos. Por exemplo, do ponto de vista contemporâneo, a gente pode dizer que quando o fígado está pegando lá as hemoglobinas que estão velhas, destruindo, transformando aquilo em, sei lá, bilirrubina, não sei o quê, bilir, bilirrubina, a parte química aqui não importa tanto. A gente está, do ponto de vista da linguagem ayurvédica, meio que destruindo sangue, meio que destruindo pita. Ok? E aquilo, de alguma forma, durante um tempo tem uma função no teu sistema, e depois desse determinado tempo ele precisa ser jogado fora. Então, no Ayurveda, tanto o vata, pita e carfa, quanto os datos, eles geram entulho de obra. Esse entulho de obra, ele não é uma palavra boa em português, porque entulho de obra não serve para nada no nosso sistema. O conceito dos bolsões, ele é melhor para a gente entender essa ideia de que choveu uma chuva torrencial, e aquela chuva torrencial precisou ser armazenada para ser purgada aos poucos. Mas, ela não vai ser totalmente purgada. Esse conceito de achanha, enquanto reservatório, não é uma tradução perfeita do teu. Ele é um buffer zone. Ele é um lugar onde existe um espaço de manobra. Sabe aquelas placas que você vê aqui? Não estaciona aqui. Isto é área de manobra? Se não tiver essa placa, a galera vai lá e estaciona. Aí, ninguém mais consegue se mexer ali. É uma área onde tanto o corpo dos sete datos, quanto o corpo do vata-pit-cafa, consegue, de alguma maneira, alocar um treco para resolver depois. E atenção, enquanto esse treco alocado para resolver depois está dentro do corpo, ele está ajudando o corpo a manter uma pressão metabólica. uma pressão fisiológica. Como o exemplo da piscina. Quando a gente está conversando sobre molas, a gente conversa desse exemplo. A água da piscina é uma água que, digamos, o Ayurveda chama de molas. Ela sempre tem que estar sendo trocada, de alguma forma, mas ela nunca pode ficar completamente vazia. Do ponto de vista do Ayurveda, Nutra não é exatamente urina. Por quê? O conceito de urina é um conceito muito bestigal dentro do nosso sistema. Só que, no Ayurveda, a palavra cleda e mutra são diferentes cara e coroa de uma moeda muito parecida. Então, no Ayurveda, existe uma água que está, digamos assim, na cisterna e uma água que está na piscina. E uma água que está indo, digamos assim, para o ralo, embora. A água da cisterna, a água da piscina e a água indo do ralo, eles fazem parte de um sistema de proteção daquela renovação, daquele ambiente. Ok? Mas, de alguma forma, essa água da piscina ajuda a manter a água da caixa d'água dentro da caixa d'água. E a caixa d'água ajuda a água da piscina a manter a piscina cheia. Elas meio que conversam entre si. Então, esse lugar dos achaias, ele é um lugar onde o corpo tem a capacidade de fazer um contrato daquele de cheque especial e pegar dez dias sem juros e pagar antes daqueles dez dias, sem isso virar doxa do décimo primeiro dia. E quais são esses achaias, do ponto de vista do que está lá no livro de vocês? Vão ter também mais outros três da mulher, que é o útero, a mama. O que importa para a gente agora é tanto o que o homem e a mulher tem, porque a gente está fazendo uma análise aqui mais metabólica global. Ok? Um deles se chama Amashaya. Amashaya. Vão traduzir Amashaya como lugar de ama, mas essa é uma tradução péssima. Amashaya é o lugar que a gente pode traduzir como estômago. E esse lugar é o lugar onde o sistema, de alguma maneira, tem que segurar a comida e depois soltar. Se a comida ficar pouco tempo liquefazendo dentro do Amashaya, ele não vai ser completamente liquefeito, batido. Ok? Então, isso no geral vai ser correlato à noção de estômago. Vai ter um outro chamado Pacuachaya. Pacuachaya é depois. Pacuachaya é depois que o sistema, aquela digestão macro foi meio que feita, você vai absorver eletrólitos de volta do sistema. Então, o teu cocô tem que ficar um tempo no tempo do teu intestino. A gente poderia fazer essa distinção em português. Vamos chamar de fezes, aquele treco que está dentro do teu intestino, que o teu corpo está absorvendo eletrólito. Vamos chamar de cocô aquele treco que está no teu reto, pronto para sair, não está acontecendo mais nenhuma absorção. Então, o Pacuachaya é esse trato intestinal até o sigmóide virar reto, onde essa propriedade de absorção do intestino foi, digamos assim, acabou. Ok? A gente vai ter um outro chamado... Então, o primeiro Amashaya é uma função mais capa. O Pacuachaya é uma função mais vata. E o terceiro que a gente vai chamar é chamado de Ractachaya. Racta vai ser traduzido como parte vermelha do sangue. Ok? Esse Ractachaya, ele vai ser um lugar onde o calor do sistema é estocado. Se tem um lugar que você pode meio que estocar calor e depois tirar dele, você pode estocar calor e depois tirar dele. Você pode estocar de calor nele e tirar dele, é o que a gente pode chamar de parte vermelha do sangue. Ok? Esses três, eles vão dar suporte ao sistema funcional básico. Da parte de água do sistema, a gente vai ter o Mutrachaya, que é a bexiga. Esse Mutrachaya, ele vai ajudar o sistema a ter um grau de conexão com o rim e o rim com os néfrons. Os néfrons com o sangue circulando dentro dele. Para ver qual é a intensidade de água que o rim pode jogar para a bexiga. E o quanto que o rim precisa jogar para a bexiga para manter ela hidratada. Porque se o rim parar de jogar água para a bexiga, também não dá certo. Ok? Mutra vai ser uma palavra aqui que a gente pode usar como urenha. A gente vai ter um chamado Ptachaya. Ptachaya vai ser um lugar que a gente pode traduzir como fígado. Ok? Fígado, pâncreas, baço, toda aquela galera que a gente falou hoje de manhã da parte da torção superior, que quando a gente mexe, a gente espreme essas vísceras que estão mais próximas do diafragma. Ali a gente acumula capacidade digestiva. Enzimas. Ok? E quando o sistema precisa de mais enzimas desse, ele joga para dentro do sistema digestivo para fazer com que o processo metabólico aconteça. Senão eles ficam mais ou menos ali na dispensa. E a gente vai ter também um treco chamado Ptachaya. Que vai ser mais ou menos traduzido como pulmão. Ok? Pleura. Então na perspectiva da Ayurveda, quando a gente vai ver a parte do Kappa, a gente vai ter um aspecto importante que é o quanto que vai ter líquido disponível para ir dar socorro a qualquer outra parte do corpo, que é essa função que a gente vai chamar de avalambaca. O mais importante dessa conversa toda, gente, é ter essa noção de que o corpo tem um lugar, uma área de manobra onde ele pode jogar coisa para resolver daqui a pouco. Ok? Sem que isso, digamos, atrapalhe o sistema, que nem aquele bolsão lá de chuva. E por último, a gente vai ter um treco chamado de Vaia. Vaivachaya. Que vai ser traduzido como Vaio, aqui. E aí gera uma grande questão. Se o pulmão já virou o Kappa, a Chaya, onde é que mora esse Vaivachaya? E aí volta a questão que a gente estava conversando no início da sessão. Para a galera do YouTube, isso daqui já é um Ashwini, capítulo 2. Um pouco mais avançadinho. Quem quiser fazer parte das próximas turmas, tem os capítulos 1 começando. Essa terceira parte vai ser esse cinto da bacia. Esse cinto da bacia, na perspectiva da alveda, é um lugar onde você acumula gás. E não só o teu intestino grosso. Então, quando a gente fica muito tempo sentado, e a gente comprime a nossa bacia, a gente perde esse reservatório ósseo para o gás se acumular. Gás, talvez, do ponto de vista bioquímico, não seja tão fácil de um laboratório checar isso, que você, digamos assim, aumentou o percentual de gás na tua bacia. Mas na perspectiva da alveda, gás fica indo do intestino grosso para o útero, para a bacia, para a cristilíaca. Toda essa cinta aqui de baixo, ela é uma cinta onde conecta o intestino grosso e o útero com a bacia. Então, quando você faz pavan muktasana e rotaciona as articulações, você leva esse gás para a bacia. Quando você consegue, através dos processos de manter teu intestino grosso relativamente limpo, você tira do sande para o chaca, que no caso ali vai ser a bacia, e do chaca você manda, como o vata é relativamente gasoso, né? Você manda para dentro do costa, que é no intestino grosso, e ali você faz baste, etc. e tal. Ok? Quando a gente estiver falando de sandes, etc. e tal, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas, observem como esse conceito de achaya é um conceito aonde, se você está cuidando do teu processo metabólico, ele às vezes consegue se esticar e se alongar um pouco com alguma besteira que a gente fez. Acomodar isso e se você não pisar na cara dele de novo, em um, dois, três dias ele joga para fora esse estresse, sem cair de cara. Sabe quando você está andando de paciente, você meio que se desequilibra, mas você meio que se reequilibra antes de se estabacar? É meio que esse conceito de achaya. Então, de uma forma prática é o seguinte, quando vocês perceberem que tua capacidade de evacuação, tua capacidade de xixi, tua capacidade de suor, estão começando a dar palco, pare e pense o que você vai fazer com o resto da tua vida. Porque ali você já vai estar incomodando os achayas de trás. E aí quando o sistema estiver com todas essas dispensas, digamos assim, lotadas, quando vier um problema, ele vai começar a falar, agora a gente vai começar a perturbar os dados. Os raça, racta, etc. Então a gente tem um tempo entre a gente fazer besteira e a besteira se manifestar. Isso pode ser dois dias e um quarto, isso pode ser sete dias, isso pode ser quinze dias, depende do sistema em si. Mas quando a gente começa a ver que o nosso corpo começou a ficar bosta, a gente tem que começar a falar, isso daqui vai significar daqui a uma semana ou daqui a dois anos a minha dor na bacia. E o Ayurveda vai conseguir fazer esse de trás para frente. Como é que está o caos aí? Tá, tchau. Só você que fez e eu não me lembro. Muito bem. Caos. Caos total. Vamos lá. Comentários. Um astê. Comentários. Comentários. Comentários.